Original maloca, o melhor que tem, não existe Eu nunca acreditei no amor, FDS borronca não fode, dinheiro não é problema pra mim É que São Paulo tá diferente, ela pensa se for assim E chapéu porra é marreta, o meu bonde domina não faz sim Ela só quer, meus queridinhos Coloca as puras na rua, coloca as puta no pente Ela dança de que toca e vai jogando a bunda e vai fazendo trend Desse malroque chegado, ela arrepende diferente Mas quando coloca a nota, fica bem soltinha, fica bem contente Vai ganhar um presentinho, vai ter que representar Mão no joelho, putinho, e não pode parar Desce assim, meu irmãozinho, que eu vou te penetrar Ai, 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 ai Tô filmão vivendo, só com as dois de OB Você corre com nós, ou de novo você corre Tô filmão vivendo, só com as dois de OB Vou pagar todas essas putas porque sei, não tem fim do meu dinheiro Tô filmão vivendo, tô filmão vivendo Jacaré, agastei, pega a visão Original mais louco, o melhor que tem, não existe